Música Queime as gorduras e emagreça com o Thermo 1 da Smart Life, um super programa termogênico com cápsulas personalizadas e importadas, compostas com granulados que proporcionam uma absorção de até 6 horas. Na cápsula vermelha possui alta dose de cafeína anidra, que acelera o metabolismo do atleta, melhorando a performance durante o treino. Já na cápsula amarela contém vitaminas e minerais que são essenciais para o metabolismo de lipídios, de proteínas e carboidratos. Perca peso e diminua as medidas com o Thermo 1 da Smart Life. Acesse saúdejá.com.br e compre o seu.